Este ano nós criamos um gabinete com o nome de GAR, Gabinete de Apoio ao Rendimento. Qual é que é o grande objetivo do GAR? É a otimização e redução do risco de lesão na formação de clube, coisa que antigamente não existia. Outro aspecto importante que é a realização de testes físicos que nós conseguimos implementar este ano, desde antes de começar a época, a meio da época e no final da época, é esse o grande objetivo que vamos tentar realizar durante este ano. E acima de tudo, o à vontade que nós queremos que os atletas se sintam aqui dentro. Quando digo aqui dentro, é mesmo no ginásio. Eu quero que o atleta chegue às nossas instalações, saiba o que tem que fazer, chegue aqui e faça o seu trabalho. Após isso, calçar as esteiras e ir para dentro. Nós fazemos reavaliações mensais, ou seja, os jogadores estão a cumprir com o plano, consoante o peso deles atualmente e mesmo o nível de treino. E passado o mês, voltamos a reavaliar o jogador, procuramos ajustar o plano consoante essa reavaliação e através disso vemos a progressão dos jogadores. Isto aqui é uma equipa multidisciplinar, atuamos todos em conjunto, desde a parte da preparação física e também aqui do departamento médico. Porque isto acaba por ser não só uma ligação à performance, mas também uma ligação à prevenção das lesões, ao tratamento das lesões. E também procuramos otimizar os jogadores, quer quando eles estão lesionados, quer quando eles estão em período de mais alta competição. Por isso, temos que ter sempre esta constante comunicação. Eu avalio os jogadores, passo o feedback ao Jorge, acertamos o nível de treino, acertamos a parte alimentar. Isto acaba por ser uma área muito importante para nós, porque ajudamos em diversas situações do nosso dia-a-dia no futebol, porque quer na prevenção de lesões, quer desenvolvimento de massa muscular, perdo de gordura, tudo o que nos faz falta. E se nós queremos chegar a altos patamares, temos que estar no mais alto nível. Isto é um gabinete que nos dá todo o apoio nessas situações. Então, acabamos de estar um passo mais próximo de conseguir chegar onde queremos e conseguir atingir os nossos objetivos. Legenda Adriana Zanotto